Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendi o cavalo e a cela E o meu traje de vaqueiro Além de eu vender fiado Descobriu que eu sou casado É triste o meu desespero Já acabei o meu dinheiro E a morena eu vou levar E ela é muito bonita E eu não posso abandonar Qualquer homem se condena Com o beijo de uma morena Quando ela sabe beijar Um beijo dado na boca Muda de situação Deixando sobre o corpo Estremece o coração Na febre, calor, língua No chuvá, chuvá na língua Deixar o vaqueiro doidão Que traçaria líder, a melhor da Bahia Alô, Edne Ribeiro, meu patrão Vamos juntos Pra quem não sente paixão O conselho eu tô dando Porra, boi, namoro e ano Não fique aí pensando E a felicidade obriga Quem não casa se amiga E o mundo tá se acabando E o mundo tá se acabando Tchê, 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 paixão Quem sou Silvio, vaqueiro de luxo Isso tudo em nome de Brito Produções Jui Brito e Jair Brito Os produtores